Aí galera, do nada! Tio Zão subiu no palco, artista! Boa aí Tio Zão! Boa aí! Nada a ver, mano! Obrigado, mano! Tá me escondendo aí, mano! Vamos juntos! Boa aí! Tá me escondendo aí Tio Zão! Boa! Nada a ver, mano! Você sabe que foi um acidente, né? Foi um acidente, meu amor! Mas acabou a vela ali não, hein! Aí já temos que ir e voltar! Os caras me zoando aí, amor! Boa! Antes de mais nada, De coração, meu grupo obrigado a vocês! Vou deixar o Cleber falar e o que ele quer não falar! Não é o encerramento aí! E depois a gente vai dar! Um antigo sem presente pra vocês! A gente vai dar! A gente vai dar! A gente vai dar! A gente vai dar! Com a colaboração de todos vocês sem excessão! O que eu vou pedir é chato! O que eu vou pedir é chato! O que eu vou pedir, infelizmente! É mega chato! 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 Um milhão! Um milhão! Um milhão! Um milhão! Meu braço cansou aqui, velho! Essa é a real! Vamos lá! Vamos descansar um pouquinho! Não, relaxa! Eu tô na atividade, mano! Cadê? Aí, amor! Vou jogar Fana Fantasy hoje, graças a Deus! Olha meu controle novo! Aê, carai! Você quer tomar de controle agora? Não! Agora esse tá bom! Vou mostrar pra galera aqui! Ó! 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 Cê é louco, mano! Ai, na moral, controlezinho desse daqui! Agora vai funcionar! Ó! Tenha cuidado! Só, no máximo, 5 horas de bateria! Deixa o Power Bank perto! Ah, moleque! Tá funcionando! Tá funcionando! Aí, ó! Mas é de Xbox, caralho! Ó lá, ó! O A, o X, o Y, o B! Ó, mano! Cê é f***, velho! Obrigado, mano! Obrigado, mano! Ó! Pra quem quiser personalizar controle, se dirão! Não tem como! Fechamento não afilada tantos, né? Lógico! Maluco é bravo! Eu falei do jeitinho que eu queria! Ele foi e fez certinho! Ficou até melhor do que eu tava imaginando! Parabéns, seu trope é f***! Ô! Valeu! Agora eu vou lá pra tanto! Pô! Graças a Deus! Vou jogar um videogame hoje! Olha lá! Seed Arts! Ó! Muito bonito, né, amor? Cê é louco! Vou levar pro Flow Games! Hoje vai ter briga! Certeza! Se liga no meu controle! Que a gente vai mostrar no Flow Games! Ô! Mano! Você que gosta de Playstation vai tomar um pau! Tem! Não faz isso não! Vou descontar! Mandei personalizar! Olha lá! O A, o X, o Y, o B! Os caras não fizeram isso não! Fizeram! Tá lindo! Lindo! Abre aí! Incrível! Entrega o negócio pro cara! Entrega o negócio pro cara! Assinei! Assinei! Obrigada! Mano! Olha só que lindo que tá o controle, véi! Mano! Abre proibido em 27 países! Não! E aqui atrás, ó! Cuidado! Só tem no máximo 5 horas de bateria! Deixa o Power Bank perto! Fácil, véi! Fácil! Fácil porque é verdade, não é não? Fácil! Isso daqui é pra dar sócio pra parar de quebrar! Porque o meu quebrou! Eu tô sem jogar, entendeu? Aí quando bater a Xbox não quero! Mas tudo que você encontra quebra! Não, não! Negativo! Vai ver o controle do Twitter por quê? Não! Vamos pro Flow Games, vamos? Já começou já, ô! Tá todo mundo ali já, véi! Os caras não querem trabalhar! Brincadeira, véi!